oi pessoal tudo bem então como eu comentei no vídeo anterior essa é uma série de vídeos que eu estou colocando para poder falar sobre a deusa carne então estou indo passo a passo para que você não fique perdido por isso os vídeos vão estar numerados então se caso você perdeu um vídeo volte lá veja o anterior para poder continuar a história ok e já peço para você sua ajuda para o canal curta compartilhe comente é muito importante todas as vezes que vocês comentam leio pode ser que eu não responda mas todas as vezes eu leio ok apareceram dois assurias chamado chumba e nishumba eles atacaram os deuses e perturbaram toda a ordem do universo mais uma vez os deuses pediram a deusa durga para intervir para salvá-los para salvar os semideus a sopra da deusa se manifestou naquele local ela era outra se não uma deusa chamada calica que quer dizer escura e ficou sentada no alto do pico dos himalaias os emissários dos assuras chamado chanda e mundo se aproximaram da deusa sedutora calica e a lisonjearam e disseram que os assurias queriam se casar com ela ela então explicou que havia feito um voto de se casar somente com aquele que a derrotasse em batalha quando o rei demônio ouviu essa mensagem da orgulhosa deusa ele enviou seu maior chefe do exército para destruir ela e seu leão o líder do exército então encontrou a deusa esperando por ele em uma montanha nevada ela ficou advertindo ele que se ele entrasse em batalha com ela possivelmente ele iria morrer recusando suas violentas advertências o líder dos exércitos entraram na batalha contra deusa que somente vendo aquele exército proferiu um ameaçador e poderoso mantra e o senhor de todos os assuras ali e todos os soldados foram reduzidos a cinzas somente pelo seu grito então a deusa lançou centenas de armas sobre os soldados que restavam enquanto sua montaria de leão rasgava seus corpos e membros um a um furioso com a derrota chumba ordenou a chanda imunda que destruíssem a altiva deve a deusa e arrastassem a força pelo cabelo pelo campo de espalha ao vê-lo se aproximar a deusa serena soltou um grito terrível e seu rosto ficou negro de fúria de sua testa surgiu três marcas e dessas marcas apareceu a terrível e maravilhosa deusa cali magra e vestindo apenas uma pele de tigre e uma guirlanda feita de cabeças humanas carregando uma espada um laço um cajado assustador e no topo cheio de crânios os olhos avermelhados afundados da deusa cali e a boca aberta com uma grande língua pendente fugindo para o céu encheu os demônios de horror então pessoal lembro que é uma sequência de histórias então você não deixa de curtir compartilhe o vídeo comenta ok um grande abraço e até a próxima